Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar alguns itens de decoração que eu comprei nos últimos meses. Alguns itens são da 25 de março, outros do Mercado Livre, outros do AliExpress, também tem comprinhas em lojas aqui da minha cidade, mas eu vou deixar o link também dos produtos, dos valores, tudo aqui na descrição do vídeo, caso vocês se interessam, fica mais fácil para vocês também. Eu gosto muito de assistir vídeos assim na internet, eu amo decorar casas, principalmente com itens fofinhos de decoração, espero que vocês gostem. O primeiro item que eu vou mostrar para vocês é esse globo terrestre, ele é dourado e preto e ele é um globo iluminado, pode acender para vocês verem. Ele fica super bonito, aceso e ele é um ótimo item de decoração para deixar no escritório, no quarto, ele é maravilhoso. Eu comprei ele no Suns Club. Agora eu vou mostrar algumas comprinhas que eu fiz no AliExpress. Eu comprei, gente, olha que coisa mais linda. É um astronauta, esse é o tamanho pequeno, tem o maior ainda, eu achei ele maravilhoso, ele é muito bonitinho e também dá para colocar, ele serve como vaso, ele tem um furinho aqui para colocar plantinha, mas eu deixo ele só assim mesmo, ele é muito bonitinho e também tem de outras cores, tem dourado, tem prata, mas eu comprei o branquinho também e ele é muito lindo. Outro item que eu comprei no AliExpress foi esse letreiro luminoso, ele é aceso, vem várias letrinhas para formar várias outras palavras e ele fica muito bonito na decoração, eu gosto bastante dele e foi um preço, foi muito barato, acho que convertendo para o dólar está um pouco mais alto agora, né? Mas quando eu comprei, eu paguei 45 reais, já incluso o frete, tudo mais. 45 reais, eu já vi em lojas, no shopping por 200 reais um letreiro desse, então valeu super a pena. Eu acho ele super, super bonito. Outro item muito fofo que eu comprei no AliExpress foi esse chaveiro de shih tzu, ele é muito bonito, eu vou mostrar ele bem de pertinho para vocês, ele é muito lindo, tem de várias raças também, mas como eu tenho dois shih tzus, eu falei não, preciso, é muito bonitinho, acho que foi um dólar que eu paguei, foi bem baratinho mesmo, eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo. Outro item fofinho que eu comprei para decorar aqui o meu quarto foi esse cofre de cachorro, tem de outras raças, de outras cores também e de outros animais, mas eu comprei esse de cachorrinho, aí eu coloco as moedas aqui e ele começa a comer e caem as moedas aqui dentro desse suporte. Eu vou mostrar ele funcionando porque é muito engraçado, é bem legal e também foi bem baratinho. Agora eu vou mostrar alguns itens de decoração que eu comprei aqui no centro da minha cidade, para quem não sabe eu moro em Santo André. Eu comprei esse porta-retrato, falta até colocar uma foto aqui, tem só uma foto minha, e ele é um, ele acende, olha que bonitinho que ele fica, deixa eu mostrar mais de perto. Ele tem várias lâmpadas pequenininhas, olha, e ele foi bem baratinho também, acho que foi R$29,00 que eu paguei. Fica muito bonito na decoração aqui do meu quarto. Na mesma loja eu comprei esse aramado, não sei se é aramado que fala, mas tá bem na moda isso aqui para colocar foto, também dá para organizar óculos, né, bijuteria, é bem legal. Eu ainda tenho que melhorar aqui as fotos, arrumar de um jeito mais, nem arrumei na verdade. Coloquei só algumas coisinhas, mas eu preciso revelar algumas outras fotos para colocar aqui nesse painel. Aí depois eu mostro para vocês como que ficou aqui no quarto. Mas foi na mesma loja, esse é o grande, tem um pequenininho também, que vai mais ou menos desse tamanho assim, ó. E esse eu paguei, esse eu paguei R$22,00, que é o grande. Também na mesma loja eu comprei essas caixas organizadoras. Eu comprei três para colocar aqui no meu closet, eu vou mostrar para vocês depois como é que ele ficou no closet. Elas são grandes, ai deixa eu abrir, elas são bem grandes, ó. Dá para organizar bastante coisa e fica bem bonito. E elas foram baratas também, eu paguei, estava em uma promoção por R$18,00 cada uma, tamanho grande. E eu já vim por R$25,00 em outros lugares. Nessa mesma loja eu comprei, isso aqui é muito lindo, esse jogo de, é um jogo de latinhas de, para cozinha. Esses latinhas para colocar mantimento, esse aqui, ó, deixa eu mostrar mesmo perto. E vem várias latinhas, uma dentro da outra. Aí vem, ó, vem a grande, vem a menor, aí tem a terceira, não com a cada, aí tem a quarta. São quatro latinhas. Olha essa coisa mais bonitinha. É muito bonitinha essas latinhas. É com tema de café, algumas são, são vários temas, tem de várias cores, né, vários, essa é a branca com azul, mas tem, tem rosa, tem, tem de cupcake, essa é com tema de café. Então tem vários desenhos de café aqui em volta, é, o que mais? Bolacha. É bem bonito. E para acompanhar esses latinhas, vou mostrar outro que eu comprei. Eu comprei a quadrada, que é do mesmo joguinho. Olha que bonita. Ela é bem grande. Olha que bonita. Essa aqui foi R$16,00. E o joguinho de, com as quatro latinhas, foi R$29,90. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa dessa loja para eu mostrar. Ah, não, dessa loja não. Acabou. Agora eu vou mostrar para vocês as comprinhas que eu fiz na 25 de março. na 25 de março. Não comprei muito, na verdade. É, eu pesquisei bastante, fui em várias lojas, mas não estava tão barato. Ai, caiu. Não estava tão barato. É, mas eu comprei. Uma coisa que eu gostei muito foi esse kit de xícara. Olha que bonitinho, de coração. E vem dois. Vem um joguinho com, vem um, vendendo assim, ó. Os dois. Isso aqui, eu paguei R$35,00. Aí depois, andando em outras lojas, estava mais barato. Mas, não tinha igualzinho dessa cor. Tipo, já era no mesmo modelo, só que era outra cor. Ah, mesmo por fim. Mas aí já tinha passado, né? Mas eu paguei R$35,00. Depois eu achei por R$24,00. Aí deu uma dorzinha no coração. Mas eu gostei, de qualquer forma. Ficou bem bonitinho. pra tomar café da manhã. Outro item que eu comprei na 25 de março foi essas letras. Essa letra R. Tem outras palavras também. Fica bem bonito pra decorar. O que mais? Na 25? Ah, na 25 também eu comprei um porta-mel e um açucareiro. Mas, aquele de acrílico, é, bem, bem simples mesmo. E comprei esse tapete aqui. Esse é o tapete bem felpudo. É uma, ele é bem grandão. Coloco no, no meu quarto de casal. Ele é lindo. Bem, 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 pra vocês verem de perto. Tá vendo? Ele é bem felpudo. Ele tem, deixa eu ver o tamanho dele. Olha, ele tem 1,80 por 60. Então, é um tapete bem grande. Eu coloco, é, do lado da minha cama pra, quando eu acordo, piso nele, ficar bem quentinho. Deixa eu ver aqui, mas se eu comprei. Na 25 de março foi só isso, na verdade. não comprei muita coisa lá. agora eu vou mostrar pra vocês por isso que eu comprei no Mercado Livre. No Mercado Livre, eu comprei esse joguinho de cactus. Ele fica bem bonitinho pra decorar. Tem dourado, tem cobre, mas eu acabei comprando o prateado mesmo. Comprei esses. O que mais? No Mercado Livre. Ah, no Mercado Livre eu comprei dois abajures. Pra colocar na minha, no meu criado mudo. Eu comprei um pra mim e pro meu marido. E ele, ele acende ao toque. São três toques. Eu vou ligar aqui pra vocês verem, pra ver como que, pra vocês verem como que ele fica. Então esse abajur, ele acende ao toque. É só tocar aqui na base. Esse aqui é bem clarinho, quase nem vai dar pra ver no vídeo. Esse aqui é o segundo. E esse é o terceiro. Fica bem bonito. A cedo também tem de outros modelos. Aqui, essa, essa base aqui de, de cristal. Tem de outros, outros formatos. É bem bonito. e ele também é um preço muito em conta. Então, valeu a pena. Agora tem uma outra loja na internet que eu comprei. Na verdade, eu tinha visto na 25 de março e acabei não comprando lá e depois não lembrava qual loja que era. E aí, acabei procurando na internet e encontrei esse porta azeite, galheteiro, na verdade, né? De, e porta azeite, e porta é vinagre. Ele é dois em um. Então, aqui dentro tem uma, aqui dentro tem um formato de uva. Aí coloca dois, né? Os dois, os dois líquidos em tons diferentes e aí dá um contraste na uva. É bem legal. Comprei pela internet numa loja do sul. Deixou o link aqui abaixo também na descrição. E foi bem baratinho também. E o outro item que eu comprei nessa mesma loja pela internet foi um... Foi esse kit de sal e pimenta. É de xadrez. É coisa mais fofa. Ó. É o rei e o cabalo. É muito bonitinho. É bem baratinho também. Acho que foi... Eu não lembro. Eu vou ver certinho e coloco aqui na descrição. Mas acho que foi... Foi 19 reais ou 18 reais. Alguma coisa assim. É bem bonitinho. Ah, outro item que eu comprei foi aqui pra... pro meu quarto de maquiagem que é esse espelho ele tem... Só que esse aqui não foi no mercado livre. Esse aqui foi numa loja aqui também no centro da necessidade. Tinha esquecido de mostrar. Ele... De um lado ele é um espelho normal e do outro lado ele aumenta. E foi 25 reais. Ficou bem bonito aqui na minha penteadeira. E por último o que eu comprei foi esse abacaxi. Ele é um abacaxi porta-treco. Dá pra guardar várias coisinhas aqui dentro. Eu comprei na mesma loja aqui em São Caetano. Vou deixar o link da loja pra vocês verem. Tem muita coisa bonita nessa loja. Dá vontade de comprar tudo. Comprei esse... Eu comprei alguns... Comprei uns vasos pra minha casa. Eles montam arranjos também na hora lá. Vocês colhem e eles fazem a montagem. E também tem alguns itens assim de cerâmica. É bem legal. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe com seus amigos pra ajudar na divulgação do canal. Beijos e até a próxima. Tchau, Simone.